Cheiro da buceta Cheiro da buceta O gosto do teu peito Ficou na minha boca Cheiro da buceta Ficou na minha rua Não saiu de mim Não saiu de mim O cheiro da buceta Da mina da vilarinha Não saiu de mim O cheiro da buceta Da mina da vilarinha Não saiu de mim O cheiro da buceta Não saiu de mim O cheiro da buceta Da buceta Tá por cedo, tá por cedo, tá por cedo Tá por cedo, tá por cedo, tá por cedo E aí mulher, escuta isso aqui Quando descem da manhã, se tu não abrir eu vou invadir Aí mulher, aí mulher, escuta isso aqui Quando descem da manhã, se tu não abrir eu vou invadir Depois de eu comer, a suja dessa vadia Depois de eu comer, a suja dessa vadia Eu lavo o pão na pia Eu lavo o pão na pia Depois de eu comer, a suja dessa vadia Eu lavo o pão na pia Faça visão Tiag Passa a visão Tiago Passa a visão Tiago Cheiro da buceta Cheiro da buceta Gosto do teu peito Ficou na minha boca Cheiro da buceta Ficou na minha rua Não saiu de mim Não saiu de mim O cheiro da buceta Da mina da Vilarim Não saiu de mim Não saiu de mim O cheiro da buceta Da mina da Vilarim Não saiu de mim O cheiro da buceta Não saiu de mim Não saiu de mim O cheiro da buceta Tá por cedo, 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 tá por cedo E aí mulher, escuta isso aqui, ah, ah, escuta isso aqui Quando descem da manhã, se tu não abrir, eu vou bater Aí mulher, ah, ah, aí mulher, escuta isso aqui Quando descem da manhã, se tu não abrir, eu vou bater Aí depois de eu comer, a suja dessa vatia Depois de eu comer, a suja dessa vatia Eu lavo o pão na pia, eu lavo o pão na pia Depois de eu comer, a suja dessa vatia Eu lavo o pão na pia, eu lavo o pão na pia Passa visão, Tiago 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 Passa visão, Tiago